E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para o canal, estou aqui com a minha namorada E o que a gente vai fazer hoje, amor? A gente vai comer coisas estranhas que a gente comprou lá na Liberdade Tem umas coisas que são normais, mas que são diferentes É, eu já estou olhando para uma delas E a gente vai basicamente experimentar aqui A gente não chegou a comer nada disso aqui ainda Você já comeu alguma coisa aqui? Não, nem eu Então vai ser o primeiro gosto de tudo Espero que vocês curtam o vídeo E se gostar já deixa o like, se inscreve aqui no canal Vai no Insta dela, vai no meu Insta A gente vai estar deixando aqui na descrição, beleza? E aqui na tela também Tá, beleza, e o nosso primeiro item a gente vai começar com o primeiro e único salgado Que é Doritos Wasabi Não, peraí, tira o foco da minha cara Não, tira o foco da sua cara Beleza Bem mais fácil assim Os Doritos Wasabi Que já não é novidade Mas a gente nunca tinha provado Então... Meu Deus, saiu um... Eu não vi De morte aqui É verde mesmo? Ah, não tem cheiro ruim Não, tem cheiro de Doritos Aqui galera Vocês não vão ver muita coisa aqui dentro Mas basicamente O que tem aqui é Doritos com erva forte Que é o Wasabi O que você tá fazendo aí? Ah, na minha água Tá caído Deixa eu pegar um Foda-se, por favor Peraí Vai, três Tá, calma aí Deixa eu pegar um maior Tchim, tchim Hum Tem gosto de Wasabi Tem Hum Cai, cadê? É, é muito ruim Pra quem já comeu comida japonesa Sabe o que é isso aqui É aquela ervinha verde Que ninguém come Por que você tá comendo mais? É muito andido E o Doritos teve a brilhante ideia De fazer um salgadinho só disso Por que você tá comendo isso? É muito andida Vai Três de uma vez Não Não, tudo isso aqui de uma vez Nem Eu vou comer metade Você vai comer metade Não Morreu Não tá ruim não Tem algum sapo aí Pra mim tá Deixa isso aqui É sério, não é ruim Não, mas é muito forte É bem melhor do que a erva forte só Então, sei lá Eu gostei Que nota que você dá, amor? Cinco Eu dou nota seis Meu Deus Tá caindo um monte de coisa Na nossa água E se ela sabe Beleza, agora nosso próximo item é Isso aqui Bolinho Isso aqui é um bolinho normal Eu não sei nem por que eu comprei isso aqui Bolo de rolo Da Mikaeli Eu não sei quem é Mikaeli Só tava lá Shodó no Ordestino Então nem é japonês Só tava na liberdade E parece que é de goiaba Você gosta de goiabada, amor? Eu gosto muito, não Preferia que fosse de doce de leite Ah, é bonitinho É um rocambole Lembrei o nome Ó Metade seu, metade minha Eu não vou comer tudo Então você vai poder comer o resto Ah, porra Só não tem muito gosto de nada É realmente Só dei um pouquinho de goiabinha Só, mas nada É, eu prefiro Doritos de wasabi Então eu vou dar na tua cinco Pra esse aqui Porque esse aqui não é ruim Mas também não tem gosto de nada Próximo Próximo Beleza Esse aqui a gente também pegou no mesmo lugar Então suspeito que não seja em japonês Vamos ver onde foi feito Não tem lugar É, isso não é muito bom, né? Foi fabricado em não sei aonde, tá? Isso aqui são tipo Frutinhas Frutinhas Só que é um docinho Só que é um docinho É tipo aquelas limitação de comidinha Galera, se vocês curtirem esse estilo de vídeo Eu e elas estamos tendo a ideia De fazer um vídeo Sobre aquelas comidinhas que a gente faz Que é de docinho de hambúrguer Essas coisas assim A gente vai lá na Liberdade E a gente compra, beleza? Se vocês curtirem a ideia A gente vai lá, tá bom? Então É difícil? Não É, é bonitinho Tem cheiro de quê? De nada Nossa, isso deve ser muito horrível De morango pra você? Sei lá, o... Moranguinho Esse é um morango E o meu é Uma maçã, supostamente Por dentro é branco É horrível Não tem gosto em nada Sabe aquelas massas americanas? É melhor do que isso aqui Aquela massa que você coloca Pro cima do bolo? Pasta americana Pasta americana, isso Olha, que confeiteira Isso aqui é um doce de leite com coro É doce de leite, amor Nossa É um mundo disso, não é doce de leite? Tem gosto de doce de leite Não, mas não é metade mistreta doce de leite Mas não tem nada de doce de leite Aqui, ó Verdade Ah, é porque é leite em pó É um doce de leite de leite em pó Hum, sim, mas é horrível Realmente Próximo Próximo item Beleza O próximo item é um Hershey's Só que não é simplesmente um Hershey's Eu tô muito animada É um Hershey's de edição limitada Pra quem viu o último vídeo da Liberdade Vocês viram que ele escolheu isso E mais um pra gente comer Então pra quem não viu o vídeo da Liberdade Vê aqui embaixo Tá aparecendo card aqui em cima na verdade Mas eu vou tá deixando o link na descrição também Esse Hershey's é de que, amor? Vai falando pro pessoal É de Pink Lemonade E o que seria? Você nunca tomou Pink Lemonade? Não É tipo limonada com groselha Nunca tomei É tipo uma limonada rosa Hum, ai que bonitinho Deixa eu te mostrar aqui pra vocês Eu vou pegar um pedacinho Nossa, tem um cheiro muito de limão Nossa, eu amei Eu vou levar isso pra casa Olha que bonito Nossa, muito bonitinho Eu amei Beleza, galera Então estamos aqui com o nosso chocolatinho Chocolatinho Hershey's Quer deixar pra mais tarde, né? Aham Tá, é bom Uhum Tem uns pedacinhos aqui Eu achei que era só um desenhinho Vocês devem conseguir ver É, vermelho Chocolatinho Os pedacinhos de quê? De groselha? Olha aqui No chocolate Dá pra ver com o vermelho, né? É realmente muito bom Uhum Que nota que você dá pra esse aqui, amor? Dez Nota dez também Caramba, é muito legal Galera, se vocês quiserem um vídeo A gente vai fazer um vídeo Provando toda a edição limitada Da Hershey's Porque a gente viu lá Que tinha um monte de chocolate Com a edição limitada Se vocês quiserem Deixa um comentário aqui embaixo, beleza? Pra gente poder saber E a gente vai lá na Liberdade Quando a gente for comprar essa midinha Já compra toda a edição limitada Eu já gravo esse vídeo pra vocês, tá bom? Aham É isso aí Bora pro nosso último Já? Bora pro nosso último item Cá está o item Cá está o item Top 10 Transition Nem cabe Nem cabe aqui Eu tô muito animada pra ver o que é isso A gente comprou sem saber o que é Vocês também viram lá no vídeo Espera aí, não abre ainda Não abre ainda É bonitinho Tem um gatinho Vamos mostrar aqui É de cola Supostamente sabor Coca-Cola Tem um gatinho Gatinho E a gente não entende a língua que está escrita Então Vamos provar agora Nossa, é muito bom de chocolate Uhum Olha Nossa, é feio Espera aí Deixa eu dar para derrubar isso Nossa, o que é isso? O que é isso? Gente, é um negócio estranho Tem um cheiro bizarro Espera aí Ai, está caindo Ai, está caindo É chicletão É Hum, é chiclete É chiclete É um puta chiclete É chiclete É É Cingado da câncer Deixa eu fumar em paz Tem um buraquinho aqui É chiclete Não é tão bom assim Tem um pouquinho de cola de coca Só tem um gostinho de coca de fundo Mas É chiclete Beleza, galera Agora tem um desafio para ela Você vai ter que comer Um punhado disso aqui Não Não, não sei se você matasse a sua namorada Eu comi um montão E eu nem falei que estava ruim Então vai Abre a boca Fecha Não cabe na minha boca Vai comendo Eba Tá bom Eu tinha esquecido como isso é ruim Achei que você cuspiu Galera Se vocês quiserem também A gente pode fazer um vídeo Só desse Doritos Na verdade de vários sabores de Doritos especiais A gente deve achá-lo lá na Liberdade também Então É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Foi um vídeo bem curtinho Só para descontrair um pouco Provavelmente essa semana ainda vai ter vídeo Tá bom Se esse não é o último vídeo da semana Não sei como que está aí a programação Mas espero que vocês tenham curtido Se curtiu, deixa o like Se inscreve aqui no canal Como eu já falei Seguem as nossas redes sociais É isso aí E até a próxima Tchau 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 Tchau